Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Elane Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E pra você que ainda não é inscrita, ainda não faz parte da nossa família, quero convidar a você a se inscrever, deixar seu like, seu comentário, que é super importante, ajuda bastante aqui a criadora de conteúdo que vos fala, me incentiva, mas eu tá postando aí pra vocês mais coisas lindas. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe uma inspiração lindíssima aqui, ó, de final de ano já pra vocês, tá? Essas peças aqui, gente, são super vendáveis e olha, eu acredito que vai sair super bem agora pra Natal e Ano Novo, tá? Então, aqui eu fiz essa encomenda e eu quero mostrar pra vocês tudinho, o detalhe dela, tá bom? O tamanho, o peso, tudo certinho e os valores também, que eu sei que algumas meninas que estão iniciando agora a gente agora gosta quando a gente fala dos valores, porque elas têm um parâmetro, né? Tem uma comparação, porém, gente, tem que ver dentro da sua realidade, tá bom? Quanto que você paga no barbante, quanto tempo você leva pra produzir essas peças, tá? Aqui é uma sugestão de valor, você tem que fazer o cálculo certinho pra que você não saia no prejuízo. Porque, por exemplo, eu posso gastar um dia pra fazer uma peça dessa e um joguinho desse, e você pode gastar uma semana. Então, você tem que saber direitinho o tempo que você leva pra produzir, pra que você possa calcular também aí a sua lucratividade, tá bom? E eu quero pedir pra vocês, se possível, compartilhe esse vídeo, tá? Pra mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que é o crochê, que precisa aí de uma inspiração, às vezes dá 100 inspiração pro final de ano. E essas cores aqui, elas vieram bem a calhar aí para o Natal e Ano Novo, né? Dá pra gente usar e brincar bastante com essas cores aí, e fazer aí a nossa pronta entrega, ou então pegar mesmo e tirar foto, e mostrar pras clientes, né, essa combinação de cor, e de repente vai que a cliente de vocês gosta, encomenda, tá bom? Então, eu acho que isso é importante também, a gente ajudar dessa forma, trazendo aí motivação e inspiração pra vocês. Eu, depois que eu desabafei no vídeo e falei pra vocês que eu estava desanimada, esse desânimo todo passou, e agora não existe mais essa questão de desistir no meu vocabulário, pelo menos por enquanto, eu espero que nunca mais também, né? A gente não pode dizer nunca diga nunca, mas o que eu tô sentindo agora é energias boas, coisas boas, e eu quero passar pra vocês também positividade aí, e quero também passar pra vocês uma inspiração pra que vocês sintam aí motivados pra estar produzindo bastante, tá bom? E o primeiro jogo que eu quero mostrar pra vocês, gente, já tem vlog aqui no canal dele, tá? Que foi esse lindinho aqui, ó, jogo de banheiro carme, onde eu vou trazer pra vocês a videoaula dele em breve, tá bom? Aqui no canal. E, gente, eu marquei aqui tudo certinho, pra mim deixar separado também essa encomenda, que essa é a encomenda toda de uma cliente, assim como a última que eu mostrei também pra vocês aqui, que foi a do jogo da Shopee, todos nos tons de preto, chumbo e cru, e essa daqui, elas foram feitas nos tons de cru, chocolate e vermelho, aí eu usei o vermelho mesclado. Eu não sei se é o coral do Barbante Lima, agora eu não lembro, ou esse daqui é de outra marca, agora realmente eu não me recordo. E esse daqui é o verde pistache do Barbante Lima, tá? E aí eu usei aqui a ordem 6 pra tá fazendo esse joguinho lindo. E o tamanho do meu tapete da pia, ele ficou 65cm de comprimento por... Deixa eu pegar aqui minha colinha, gente. O tapete da pia, ele ficou 65cm por 44cm, tá? O tapete do encaixe do pé do vaso, ele ficou com 36cm de comprimento dessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ele ficou com 33cm de comprimento. A largura dele ficou 46cm de largura. E dessa ponta até aqui, no encaixe do vaso, ela ficou com 51cm de comprimento, tá? O peso do meu tapete da pia, que eu esqueci de passar pra vocês. O tapete da pia, ele ficou com 309g. O tapete do encaixe do pé do vaso, ele ficou com 224g. E o tapete da tampa do vaso, ele ficou 49cm de comprimento por 42cm de largura. E o peso dele ficou 218g. Ficou super econômico esse jogo, gente. O total do peso do jogo inteiro, ele ficou com 752g, tá? Então, ele é bem econômico. Dá pra vocês lucrarem bastante aí. Com 2kg de barbante, é 2,2kg, vocês conseguem fazer 3 jogos desse, tá? Então, compensa bastante aí, né? E o valor que eu fiz aí pra minha cliente foi no valor promocional, tá? Como ela já tinha pegado aquele jogo ali, ó, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu deixei por 90 reais o jogo de banheiro, tá bom? Esse foi o valor que eu passei pra ela, 90 reais com desconto no jogo de banheiro. Mas você pode estar vendendo aí tranquilamente, de 120 reais a 90. Depende, como eu disse, da realidade de vocês, né? E do lugar que vocês moram, o valor que vocês pagam na linha, tá bom? De repente, você mora num lugar que a linha é muito cara, você tem que pedir uns 180 no jogo desse, né? E se for bem mais caro aqui, eu pago 22 reais no quilo do barbante. Quando eu pego na promoção lá na Shopee do Barbante Lima, eu já cheguei a pegar por 22 reais o quilo. Então, compensou bastante pra mim, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês as outras peças que eu fiz também pra essa mesma cliente. E olha isso, gente, que lindo que é esse jogo aqui. Eu coloquei na videoaula jogo americano quadrado, jogo de suplá quadrado, toalhinha quadrada. Aqui, no caso, a minha cliente vai usar como toalhinha, que ela vai pôr em cima do micro-ondas, no armário da cozinha, em cima do fogão, né? E ela me encomendou aí essas três peças. E olha que lindinho que tá. Deixa eu puxar até um pouco mais pra trás. Pra mostrar pra vocês. Nessas cores, gente, que eu não tinha mostrado, né? Quer dizer, eu mostrei na videoaula nessa cor e gravei pra vocês na cor amarela. Que ficou lindíssimo também o suplá amarelo dessa mesma... Nesse mesmo modelo, né? Esse modelinho já tem videoaula aqui no canal, tá? Vou deixar o link da videoaula dele na descrição. Gente, final de ano, investe aí em mesa posta, tá? Suas clientes vão gostar. Tira um print aí agora desse suplazinho. Manda aí pras suas clientes, de repente, elas queiram pra colocar aí no final de ano aí, enfeitar a mesa. Eu já quero fazer um desse pra mim no final do ano. Ano passado eu fiz redondo, esse ano eu vou fazer quadrado aí pra me usar. E eu já embalei aqui, ó, o joguinho de banheiro. Já passei o cheirinho. Como vocês já sabem que eu gosto muito. Vou deixar o link também da minha loja da Natura. Pra vocês estarem adquirindo o cheirinho de vocês aí. Rende bastante, tá, gente? Vocês usam um pouquinho, já dá aquele cheiro maravilhoso na peça. E aí eu já embalei ali o jogo de banheiro, tá? E aqui eu tô mostrando pra vocês o kitzinho de joguinho de três toalhinhas que ela me encomendou. E cada toalhinha dessa eu fiz pra ela a 20 reais cada uma, tá? Então, no caso, ficou 60 reais cada toalha. E agora eu vou tá abrindo pra vocês a outra peça que complementa muito nesse jogo aqui na cozinha dela. Vai ficar muito lindo. Mas antes eu quero passar pra vocês as informações sobre esta peça, tá bom? Esse joguinho, gente, ele ficou 37 centímetros por 36, tá? Ele tem um centímetro a menos no comprimento. Ela tem 37 de largura e 36 de comprimento. O peso dele, ele ficou com 162 gramas, tá? O peso dele. O total que eu gastei aqui nas três peças foi 477 gramas. Então, vamos dizer que foi um tapete aí de 477 gramas por 60 reais, né? As três pecinhas aí. E vocês fazem ela muito rápido. Acho que em um dia, assim, ó, se você pegar pra fazer um jogo desse, você faz tranquilamente aí oito, seis peças desse. Se você for rápida, você consegue muito bem fazer um jogo completo aí americano ou suplá. Ainda não sei, gente. Deixa aqui na sugestão qual o nome que vocês acham que eu devo dar aqui pra essa peça que eu ainda não dei nome pra ela. Ela tá sem nome, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma sugestão aí, por favor, deixem aí nos comentários que eu vou amar ver a sugestão de vocês. E agora eu vou colocar a última peça aí, mas muito linda mesmo, tá? E vocês vão amar o resultado com esse jogo aqui. Vai ficar muito bonito na casa da minha cliente, eu tenho certeza. Gente, olha que lindeza que ficou esse trilho de mesa, gente. A cara do Natal. Eu tô apaixonadíssima por ele. Eu tô achando até que eu vou fazer dessas cores pra colocar nessa mesa no final de ano. porque a gente sobe tudo pra cá e aí faz assim, ó. Né, lindo, gente? Eu tô apaixonada por ele. Deixa eu abaixar aqui que eu tenho um toquezinho. Se eu ver alguma coisa levantada, eu fico agoniada, gente. Peraí. Pronto. Olha só que lindo. Tirem um print aí, gente, ó. Se caso vocês queiram pra... Tá se inspirando, tá bom? Olha que lindeza que ficou esse trilho de mesa, gente. Eu amei. Eu vou fazer mais deles também na pronta entrega. Eles são rápidos de fazer. Esse é o caminho de mesa Letícia. Tem outros nomes também, tá? Eu, como já sei de cabeça, eu fiz com a flor catavento. Aqui, ó. Eu fiz quatro flores catavento e uma flor rasteirinha. Pra não pegar aqui na parte do meio da mesa, fruteira. Eita, quase que não sai. Fruteira, arranjo de flor, tá? Caso a cliente queira, eu não quis colocar flor. Por mais que a flor catavento, ela é baixinha, mas ainda assim eu deixei sem flor. E eu acho que fica bem legal aí. Coloquei meia pérola em cada flor, só o meio que eu não coloquei. E é isso, gente. O tamanho da minha passadeira. Vocês estão vendo aqui? Essa mesa eu comprei na Shopee. E ela tem 1,80m de comprimento, tá? Ela é de 1,80m. E esse caminho, ele ficou com 1,55m de comprimento. Aqui na largura, deixa eu ver que eu não lembro mais. Já me esqueci. Acabei de medir, gente. Já esqueci. Tá? Na largura de cada quadradinho desse, ele ficou com 40cm de largura, tá? Nessa parte aqui, ó. E nessa parte do meio, ele tá com 24cm. Essa parte menor aqui, tá? E esse daqui foi o tamanho que ficou o meu trilho de mesa. O valor desse trilho de mesa, né, gente? Junto com as toalhinhas, eu já vou passar pra vocês. O peso, primeiro. O peso dele, ele ficou com 643 gramas, tá? Foi o que eu gastei pra fazer esse trilho lindão aí de mesa. 643 gramas de barbante. E o caminho de mesa, eu cobrei pra minha cliente 100 reais nesse trilho, tá bom? Esse é o valor que eu pedi aí. Então, o jogo de cozinha, ele ficou 160 reais com os três toalhinhas, mais o caminho de mesa, tá? E isso dentro da minha realidade, gente. Como eu disse pra vocês, é só uma sugestão. Mas vocês podem ficar à vontade aí pra estar cobrando o preço que vocês achar que devem no trabalho de vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa encomenda aí. Mais um videozinho de encomenda. Mostrando aí pra vocês que o final de ano aqui tá bombando, né? Graças a Deus. Estamos fazendo bastante peças aí pra vender. E, gente, eu vou falar pra vocês. O próximo encomenda que eu vou mostrar pra vocês no canal. Não sei se vai ser a próxima, né? Porque tem as hashtags. Mas quando eu for mostrar uma encomenda, eu tenho a encomenda de um jogo de banheiro. Que eu finalizei já. Ele tá perfeito. Lindo demais. Bem estiloso, sabe? E, assim, aquelas peças de luxo mesmo. Eu vou trazer pra vocês também. Pra servir aí de inspiração também pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, tá bom? Fala aí pra mim de onde vocês são. Quanto que vocês cobrariam nesse trilho de mesa junto com o suplazinho. Dê aí uma sugestão de nome pro nosso suplá quadrado. Pra me colocar na videoaula lá. No título da aula o nome dele, tá bom? E eu vou deixar aqui o link dessa videoaula pra vocês, tá bom? Um grande beijo pra todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.